Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, mais uma vez, tudo bem com vocês? É, tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu quero passar uma dica para vocês, tá bom? Mas não deixa eu falar. Olha, eu não terminei aqui ainda, tá vendo? Não dei continuidade no segundo vídeo, né, que eu tô fazendo aqui na parte, eu tô colocando a parte aqui aqui dentro, tá vendo? Eu não terminei aqui, mas deixa eu dar uma justificativa para vocês, né? É, semana passada, semana foi meia corrida aí e tal, né? Tive aí que fazer uma cirurgia aí no olho aí e tal, deu uma enrolada, né? Deu uma enrolada aí e não deu para mim concluir isso daqui, tá? Mas eu quero fazer uma, mostrar para vocês aí uma dica, beleza mesmo, aí a semana que vem eu vou estar continuando aqui na semana que vem aí, vamos ver se tem um tempo bom aí para a gente terminar isso aqui e concluir tudo. Para vocês verem, ó, essa é a madeirinha aqui, ó, essa madeira que vai aqui, ó, que vai o fio aqui, ó, tá vendo? Ó, eu fiz outra, tá bom? Vou trocar a madeira, tanto essa aqui é de fora, essa aqui é de dentro, né? Eu fiz ela um pouquinho mais comprida, ó, tá vendo? Essa maiorzinha vai do lado de dentro, essa aqui é do lado de fora, para ficar um pouquinho maior, eu tenho que fazer as cavas, tá vendo? Essa que vai dentro, ó, as cavas onde esse fio corre, aqui, ó, tá vendo? Eu já tenho o fio aqui, ó, que eu já peguei lá de trás, que estava na bateria lá atrás, ó, esses fios aqui, ó, que ele vai entrar por aqui, ó, tá vendo? Na tampa, ó, vocês viram que eu fiz dois buracos aqui, ó, olha, aqui vai entrar o fio aqui, ó, tá vendo? Vai entrar aqui, vai ligar a bateria, aí eu vou trazer ele por aqui, ó, vai se conectar aqui, entendeu? Vai ficar chique, show de bola, só que eu não tive tempo ainda, não tive tempo ainda para terminar, para concluir isso daqui, mas eu quero passar uma dica para vocês hoje, é uma dica, entendeu? Eu vou dar um pauta para vocês verem. Então a dica de hoje é o seguinte, é raro, é raro, hein? É raro não ver um barco que vibra e faz barulho, aquele barulho, quando está correndo, sabe? Navegando em alta velocidade. O meu tinha bastante barulho assim, inclusive apareceu outro barulho, e vou mostrar para vocês como eliminar esse barulho. Deixa eu ver, ó. Isso aqui, ó, esse barulho aqui, ó, quando você está navegando, faz um barulho que é coisa de louco. Por que que faz isso aqui? Porque aqui é alumínio, e ele é arrebitado. Então, quando você, ó, alguém esbarra aqui, ou você mesmo esbarra, ou você força aqui, vai cedendo aqui dentro o alumínio, tá? O alumínio vai cedendo, e ele fica aqui nessa folga. Você pode ver no de trás aqui, ó, esse aqui, ó, não faz mais, está vendo? Ó, não vibra mais. Vou mostrar para vocês o que eu fiz. Olha aqui. Aqui está o segredo, ó. Está vendo? Aqui está o segredo. Aqui eu passei uma fita aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, ó. Eu passei uma fita do lado, uma fita do outro lado, só para não esparramar ela, tá? Então você pega, o que acontece? Você pega o pé da calha, uma vez vai dar para mostrar para vocês certinho, ó. Ó, você pega o pé da calha, tá? E passa o pé da calha aqui, ó. Você passa o pé da calha, e tem um pé da calha, e eu gosto muito de usar esse pé da calha. Esse é o pé da calha alumínio. Você passou ali, ó. O que você faz agora? Passa o dedo. Como já tem a fita passada ali, ó. Você passa o dedo, que é para ele entrar bem lá dentro, ó. Está vendo? Do lado de cá, igualzinho do lado de cá, ó. Deixa eu passar aqui agora com o aplicador aqui, ó. aí eu passo o dedo ali, que é para ele entrar bem dentro mesmo. Assim, ó. Ó. Aí depois você tira a fita, né? Aí depois você tira a fita, para não ficar desse jeito. Está vendo? Agora eu vou fazer outra coisa. Não vou mexer agora, vou esperar secar. Aí depois de sequinho, não vai vibrar mais. Agora eu vou mostrar para você aí do outro lado, aqui, ó. Tá? Vou dar auto-pausa e vou passar para o outro lado. Aí, dá uma olhadinha como ficou aí agora. Está vendo? Aí depois é só tirar a fita. Tirar a fita, beleza. Como já é alumínio, fica quase a cor do barco. Mas depois, se quiser pintar também, eu gosto. Eu gosto do vedacalha. Esse vedacalha aqui, ó. Você pode ver o que quebrado está escrito, ó. Cadê onde está escrito alumínio? Opa, cadê? Vedacalha. Aqui em cima, ó. Aqui em cima está escrito, ó. Alumínio. Está vendo? Eu gosto dele porque depois você pinta em cima dele. Pode pintar e não dá diferença nenhuma. Não atrapalha nada a pintura. Tá bom? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu estou colocando de volta. Eu estou colocando de volta. Veja bem. Eu estou colocando de volta esse suporte aqui, ó. De varas, né? E do lado de lá está sem. E do lado de cá também está sem. Tá bom? Então, eu fiz um buraco aqui. Você pode ver que eu fiz um buraco com a chapa de fio de centrar. E do outro lado eu tenho um parafuso. e eu vou passar o vedacalha aqui também. Tá? Que é para dar uma boa... Para já grudar, já. Tá vendo? Vou passar aqui, vou segurar. Aqui, ó. Aí, eu fiz um cordãozinho de vedacalha, ó. Tá vendo? Não vou nem passar o dedo. E agora eu já vou parafusar. Aqui, ó. Isso aí. Eu vou colocar o outro parafuso também. É, meio difícil colocar ele aqui, mas vamos ver, hein? Se vai dar certo. Ó. Fiquei complicado aqui embaixo, hein? E aí? Deixa eu dar um pauzinho aqui. Vou pegar um alicate. Aí eu capei um alicate de bico. Um alicate de bico. Agora vamos ver se dá certo. Tá? É isso aí, ó. É só apertar agora. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Agora é só esperar o vedacalha secar e vai ficar top. Beleza? Então, no próximo vídeo, eu quero ver se eu já mostro para vocês. Já mostro para vocês aqui, instalando aqui certinho, fazendo, instalando aqui, já terminando, concluindo essa parte aqui. Eu acredito que não vai ficar um vídeo comprido, mas se não der para pintar, a gente faz de outra etapa e mostra o vídeo certinho para vocês. Tá bem? Então, essa foi a dica de hoje. Tá joia? Se o teu barco estiver fazendo aquela barulheira, vibrando bastante, é só você prestar atenção onde é que é a vibração e aplica o vedacalha nele. Depois você pode passar a tinta, que ela é alumínio, né? Ela adere bem a tinta. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. A dica de hoje foi essa, né? Espero que você tenha gostado. Deixa, desde já, agradeço a tua atenção e a tua paciência, hein? É? Obrigado aí por estar compartilhando meus vídeos aí, tá? Por estar participando aí, ajudando o canal a crescer. Tá joia? Você que está passando por aqui, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos aí, se inscreva no canal, vai fazer parte desse canal de amigo aqui. Beleza? Um grande abraço a todos, Deus abençoe a todos, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá joia? Tchau.